Olá, rapaziada! Uma historinha aí pra gente contar. Eu tinha ainda o lançamento do Senaflós, grande amigo jornalista gastronômico, e como eu cheguei cedo, eu fui no mercado Zona Sul, que é bem em frente ali no Leblon, Nardins Ferreira. E nesse mercado tem uma área de alimentação, tem uns vinhos com preço bom, até uma dica, sabe? Vale a pena. E eu tô tomando um vinho ali, com a minha mulher, Marlucio Martins, e de repente toco o telefone, era o Carlinhos Sete Cordas. Eu tava conversando com o Carlinhos quando entrou o Fagner, Raimundo Fagner. Eu cumprimento ele assim, rapidamente, porque eu tava com o telefone, e fiz assim, a gente vai. E a Marlucia falou, não se falou tão rápido com o Fagner, eu gosto tanto dele. Aí eu percebi que ele tava na fila pra pagar uma pizza lá. Aí eu, Fagner... Aí ele voltou, sentamos e bebi duas garrapas de vinho. Foram duas horas de papo. Cheguei atrasado no lançamento da Luciana, mas a gente combinou de fazer algumas músicas. No dia seguinte conversamos, isso foi uma quinta, uma quarta. De seguida a gente conversou um pouco com o Zap, e até o domingo, de sexta a domingo, fizemos três músicas. Depois chegou mais coisas, já fizemos umas dez músicas, mais ou menos. E... foi uma amizade muito grande. Ele cantou no meu disco, Natura e Fé. É... Samba em vão, uma parceria nossa, muito bonito. E foi uma sorte danada ter resolvido fazer a hora no Zona Sul, tomar um vinho e conhecer pessoalmente essa figura maravilhosa que é Raimundo Fagner. Tá certo? Valeu! Valeu!